Calma, tenta se acalmar, fininha. Fica fria. Eu não posso, não posso, Adolfinho. O Demetrio não voltou pra dormir a noite toda. Tá acontecendo uma coisa muito grave e eu não sei o que é. Olha, Adolfinho. Ontem, eu encontrei ele chorando como eu nunca tinha visto. E ele foi embora sem me dizer nada. E até agora ele não voltou. Por isso eu tô te ligando. Pra saber se, por um acaso, o Demetrio está com você. Ou se sabe onde eu posso encontrá-lo. Não, não se preocupe, fininha. O Demetrio tá aqui comigo. Você já falou com ele, Adolfinho? Ele te disse o que aconteceu? Não, ele também não quer dizer nada pra mim. Por favor, pode chamar ele? Tá, claro. Espera um minuto, tá? Demetrio! A fininha quer falar com você. O quê? Ah, filhinha, desculpa, mas ele não quer falar com você. Ah, olha, por que não vem aqui em casa, hein? O Demetrio tá muito mal, precisa de você. Eu tô indo pra aí agora. Já vai. Tá fazendo o que aqui? Oi? Eu tava muito chateada, então eu quis visitar você pra gente se divertir juntos um pouco. Não vem com essa, não. Vai daqui, ó. Ah, eu quero ficar com você, Adolfo. Eu preciso que me abrace. Me sinto mais sozinha do que nunca, não tem com quem falar. As coisas não estão correndo nada bem. É uma pena. Mas os seus problemas não me interessam, tá legal? Sai daqui, porque eu tô esperando uma mulher. E qual o problema? Telefona e fala pra ela não vir. Você tem a mim. Eu sei melhor do que ninguém do que você gosta. Você me disse uma vez, se lembra? Ah, qual é? Se liga. Eu falo isso pra todas. Você vai ou eu vou ter que te expulsar? Você escolhe. Não faz isso, Adolfo. Não me troca por outra mulher. O que esperava, Maria? Eu não vou ficar parando a minha vida cada vez que você resolver bater nessa porta. Eu me cansei. Eu sou desses caras que gostam de variar. Sobremesas diferentes. Sai daqui. E não volta. Vambora, anda. Espera, mas... Anda logo. Vem. Solta, você tá me machucando, idiota. Solta, me solta, me solta. Sai daqui, Maria. Some daqui. Vai. Seu imbecil. Não, 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 não A CIDADE NO BRASIL